Notícia importante que deixa Jair Messias Bolsonaro de luto, e também todos os seus aliados, aconteceu agora há pouco aqui no Brasil, gente uma explosão, sim, uma explosão misteriosa, a gente vai trazer todos os detalhes para você, isso afeta diretamente o Bolsonaro. A gente também vai explicar o motivo e já a confirmação de várias perdas, essa é uma notícia realmente muito triste que vai chegando nesse momento. Será que tudo isso foi armado contra ele e seus aliados? Fique aqui comigo até o final do vídeo ou para saber se inscreva por favor, deixe o seu like e bora pro vídeo. Notícia triste confirmada hoje, uma explosão misteriosa que afeta diretamente de certa forma os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro, isso aconteceu no Brasil? As primeiras informações estão sendo dadas, isso aconteceu em um clube de tiros. Como a maioria do pessoal aí bem sabe o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro tinha como uma das suas propostas principais a facilitação tanto do porte, como da posse de arma, essa aí foi uma das principais falas aí ao longo desse tempo todo, o Lula. Logo assim que assumiu o poder já tá tomando medidas para dificultar um pouco a coisa. Inclusive o ministro de Lula, o Flávio Dino, já chegou a fazer alguns posicionamentos sobre essa questão, sobre a explosão em si que já há confirmação de pelo menos quatro mortes. Aconteceu hoje uma explosão num clube de tiros de Manaus no Amazonas e que teria deixado segundo as informações pelo menos quatro pessoas tenham aí perdido a vida e uma pessoa ferida. Nesse momento o governo do Amazonas tá informando. As autoridades sobre as causas do que teria acontecido, ainda não se sabe a gente repete o que que teria acontecido nesse clube de tiros. A gente precisa ressaltar no geral. Um reduto aí voltado para as pessoas que apoiam o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro por tudo que a gente acabou citando nesses clubes de tiros aí, que passaram a ser inclusive pessoas que frequentam e criticaram a vitória de Lula e decisões sobre essa questão toda envolvendo tanto o uso de armas como também a esse clube de tiros. Esse clube fica na Avenida Liberalina Loureiro na zona oeste da capital amazonense em Manaus. O governo estadual diz por meio de um comunicado que tá apurando o que que teria causado essa explosão, testemunhas disseram que houve sim uma explosão. O governo do estado do Amazonas diz que apenas uma perícia vai poder dizer o que teria justamente provocado a explosão. O corpo de bombeiros se pronuncia ou a respeito do que aconteceu nesse clube de tiros, existe também uma espera. Para ver, se personalidades de estarem ligadas ao Bolsonaro, a explosão aconteceu justamente onde eram realizados esses treinamentos de tiros ou seja lá dentro. Não teria sido numa área externa, foi dentro do próprio local onde funciona esse clube de tiros na capital do estado do Amazonas Manaus. Ainda de acordo com os bombeiros, as quatro pessoas que faleceram tiveram seus corpos completamente carbonizados. Um homem teve pelo menos 90% do corpo atingido, ele foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência ao SAMU e foi encaminhado para um hospital que na região é o Hospital 25 de Agosto. O tenente-coronel dos bombeiros afirma que tudo isso aconteceu ainda nas primeiras horas da manhã. Quando os bombeiros chegaram no local pessoas chegavam também para treinar nesse clube de tiros localizado em Manaus no Amazonas, o tenente-coronel Falcão disse o seguinte. Constatamos que havia muito gás no local proveniente de algum material combustível as equipes tiveram muitas dificuldades para agir. Então determinamos uma retirada para fazer a ventilação. O Instituto Médico Legal foi chamado fez a remoção desses corpos das vítimas o caso obviamente está sendo investigado pela polícia civil que aconteceu no chamado Clube de Tiro Ponta Negra nas primeiras horas da manhã ainda. A presença de gás nesse local estaria muito forte e atingia justamente esse espaço. Existe a perspectiva para saber qual vai ser o posicionamento na verdade e se vai ter um posicionamento do ex-presidente da República Jair, Messias Bolsonaro ou dos seus aliados, Marcos Durval tem criticado muito a postura sobre a questão das armas e também a forma como o governo federal tem agido. Marcos também criticou como o ministro da Justiça atuou no último domingo dia 8 o Flávio Dino que disse que teria prova e segundo Marcos Flávio Dino sabia do que poderia acontecer no dia 8 mas que mesmo assim segundo Marcos Duval não teria agido e não teria tomado nenhum tipo de providência. Por favor deixe o seu like e se inscreva. Em nosso canal para nos apoiar, obrigada até mais.